Salve pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Planeta 3DS E hoje eu estou trazendo mais um daqueles vídeos que raramente não tem totalmente a ver com Nintendo 3DS Hoje nós vamos aprender a fazer caixinhas de jogos de Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance E também vou deixar uma canja aí sobre caixas de console mesmo, beleza? É muito fácil encontrar aí jogos de Switch, de 3DS, de Nintendo DS, né? Nessas gerações Já com a capa dura, aquela capa de plástico, mas do GBA para baixo, que era capinha de papelão É muito difícil, muito raro encontrar E se você encontrar as caixinhas originais, você ainda vai ter que lidar com um preço absurdo, beleza? É, essas caixinhas galera, para quem não quer arriscar fazer Tem elas vendendo lá na Shopping, de pessoas daqui mesmo do Brasil Tem a galera que faz também, nos grupos aí, só dá uma pergunta aí nos grupos de Game Boy e tal O pessoal faz e vende aí, 14 reais, 17 e tal Eu mesmo ia fazer isso aí, só que eu queria muitas caixas Eu queria a caixa da coleção toda para deixar já aqui Para quando eu for comprando aos poucos e tal, eu já ter a caixinha E isso daria muito caro Ou muito caro, ou então eu estou me tornando mão de vaca mesmo Então o que acontece, é que eu resolvi o mesmo fazer, né? Tá aí a terapia bem legal Foi bom aprender a fazer Já fiz alguns testes, né? Os testes se mostraram muito bons É claro que isso aqui não é muito bom você fazendo uma impressora caseira A não ser que tenha uma boa impressora, né? É, para ajudar vocês eu estou deixando aí Os arquivos em PDF, pronto para imprimir Tudo em folha A4, certo? Folha A4, no caso, é o tamanho, né? Aquela tamanho normal da folha Que o pessoal fala que é folha de sulfite Folha de papel fixo, beleza? Então, tudo divididozinho Bonitinho na folha A4 Vai ser impresso mais ou menos assim, ó Você leva em algum local, uma gráfica Uma livraria, qualquer coisa assim Pede para imprimir É, já já eu digo Como você vai pedir para imprimir, né? E aí ele vem assim Eu já fiz um recorte aqui mais ou menos, ó Por volta Eu indico vocês fazerem assim, ó Ele vai vir na folha, né? Assim, impresso E você tira o mais difícil primeiro, né? O mais fácil, na verdade Você tira o mais fácil primeiro Deixa um limite assim Para depois você cortar com mais precisão, beleza? Vou mostrar aqui para vocês Depois como cortar O papel que eu estou usando É... Pode ser qualquer tipo de papel Um pouco mais grosso É... Pode ser... Esse aqui é o papel foto, olha só Ele fica com um aspecto muito bom Brilhoso E... Ele não é molinho, certo? Ele dá perfeito para a caixa Ninguém me goia aqui Eu estou usando esse aqui, ó O papel foto 230 GSM Glossy Beleza? Mas... É... Qualquer papel mais grossinho Eu tenho fosco também Vocês que sabem Já tem bastante caixa aqui já colada Já... Falta dobrar, né? E colar a outra parte Mas vamos fazer o teste aqui Vamos prosseguir aqui no vídeo com Essa gold aqui Eu vou mostrar para vocês O macetezinho para cortar É tudo muito simples É... Você pega o PDF Leva para imprimir Pega as impressões É claro Como é maior que uma folha de A4 Então... Você vai ter que cortar duas partes aqui, né? Separadas Coisa simples Depois eu vou mostrar como juntar Beleza? Então, ó Deixar a câmera focar Você tenta sempre cortar De fora para dentro Não é difícil Ontem eu fiz tudo isso Só à noite Depois do trabalho É até a terapia Pronto Cortei de fora para dentro, ó É ruim enxergar com essa câmera Que não foca Pronto Beleza Cortadinho certinho Eu não sei se necessita habilidade e tal Se eu já tenho E outra pessoa não vai ter Mas para mim parece tudo muito Fácil Passar a tesoura aqui, ó Eu acho que basta Não ter mal de par Se ficar tremendo Que vai na boa E facilita também Porque eu não estou pegando Ele para recortar com precisão Sendo que tem uns pedaços aqui Bem grandes Por isso que eu tirei o grosso ali Deixei fininho aqui Para depois cortar com precisão Aqui nessa parte redonda Também não tem muita dificuldade Só ir girando ali o papel Olha aí Redondinho Agora eu vou adiantar o vídeo Para a gente chegar na parte Da primeira colagem Beleza? Então assim Tenta evitar fazer uma coisa assim, ó Cortar aqui E ficar um pedaço branco, ó Tá vendo? Aqui vai ficar feio Você tenta cortar o máximo Rente possível Para ele ficar na cor Somente na cor da caixa Pronto, cortadinho Outra coisa, galera Que eu esqueci de mencionar O seguinte Quando você for imprimir Peça para a pessoa Que vai imprimir Desativar Qualquer autoajuste Da impressora Peça para imprimir No tamanho real Certo? Sem autoajuste Sem nada Ajustando ali E também Na qualidade máxima possível Para ele ficar com Um pigmento bem Profissional Olha só A qualidade disso aqui Assim, tem outra coisa Importante a avisar Vocês não podem usar Isso aqui Para ganhar dinheiro Certo? No caso Que vocês não podem usar Os PDFs Que eu estou disponibilizando Porque essas artes Não são 100% minhas Tem os artistas Na internet Que refizeram Essas capas Com qualidade bem boa Eles redesenharam e tal E disponibilizou A maioria das capas Aqui é de um artista só E aí o que acontece Ele disse que Beleza Se você quiser fazer Para você As capinhas Ele pode usar A arte dele Na boa Agora Para ganhar dinheiro Se for para revender Aí ele não Apoia Ele disse que Não permite Usar para Ganhar dinheiro Beleza? Então o que acontece Se vocês quiserem Usar os modelos Os moldes Né? E produzir Sua própria arte Aí já é outra coisa Né? Para vender Certo? Então está cortadinho Aqui Outra coisa Que eu deixei Aí também Nos documentos É o berço Né? O berço Vai Vir assim Também Né? Na impressão E tal Bem clarinho Mesmo Impressão Bem clarinha E você pede Para imprimir Do lado contrário Do brilho Né? Porque normalmente Se imprime Aqui deste lado Tem brilho E o outro lado Da folha É fosco Você manda imprimir No lado Fosco Certo? Porque o que nós vamos usar É o lado Aqui brilhoso Depois E aí não vai ficar E aí não vai ficar Esses riscos Aqui Certo? Muito bom Depois disso aqui A gente vai Dobrar Beleza? Aqui na etapa de dobrar Você pode dobrar Da maneira que você preferir Pode ser usando Uma régua Aqui ó Beleza? Dobra Dobra aqui Também Nível Rente Ali Se possível Uma boa dica Para dobradura Ficar boa Mesmo E você colocar Aqui ó Coloca um papel Por cima E passa Alguma coisa Em cima Que vai ficar Uma boa dobradura Profissional Aqui também Nós vamos dobrar Nessa parte Tem duas dobraduras A outra É aqui Nessa indicação Preta Aqui É aqui Pronto galera, tudo dobrado Agora nós vamos para a etapa de colagem A qual eu recomendo você fazer o seguinte Se você fizer em papel Foto, que é esse papel que fica brilhoso Demais Isso aqui pode ser meio plástico E aí Ficar ruim para fazer a colagem Então nessa parte Somente nessa Você vai passar aqui o estilete Desse jeito Para arriscar ele mesmo E também Nessa outra parte São partes que vão ficar escondidas Cuidado para você não arranhar mais do que deve Acabar passando ali para a capa Igual acabei de fazer E aqui vem o seguinte Primeira colagem a gente vai fazer aqui E aí eu recomendo você fazer dessa forma Primeiro passa a cola aqui dessa forma que eu vou passar Bem pouquinho mesmo E aqui Pronto Pega uma escova usada Passa para fora Depois vem aqui E passa um pouquinho aqui Para o cantinho Bem fininho E aqui também Até o cantinho bem fininho Aqui a gente espalha um pouco mais E vamos colar Qual cola é É uma cola branca Escolar Qualquer Nada demais Só isso mesmo Beleza Sobrou um pouquinho de cola ali Tirei já Beleza Ok Essa parte já está Colando Cuidado com os excessos aqui Para não colar em alguma outra coisa Se tiver muito excesso aqui Por isso que eu disse Para passar bem pouquinho E a escova garante que vai colar O pedacinho aqui Garante que vai ficar rente aqui Está vendo Não está soltando Beleza Agora A segunda colagem Que vai ser desse lado aqui Aqui também A gente faz no mesmo esquema Aliás Deixa eu passar aqui primeiro Aqui Para ajudar Colocar na posição Você pode fechar um pouco Ali As abas Dá para pressionar Um pouco Ali Por aqui E prontinho Mais uma parte Colada aqui Na boa Recomendo deixar secar Enquanto seca Vamos dar uma olhadinha Aqui no berço O berço Vai ser a mesma coisa Galera A gente vai dobrar Todas as partes Que tiverem Picotadas Aqui A gente vai dobrar Certo Dobra aqui E depois dobra Para o lado contrário Porque a gente está dobrando Utilizando o verso Como Como guia Então beleza Dobrei aqui Você pode fazer Aquele mesmo esquema Como eu já estou aqui No lado inverso Eu posso passar direto Aqui em alguma coisa Não muito áspera Para não rasgar Pronto E aí Eu viro O inverso aqui Porque é o inverso A forma inversa Que eu vou usar Felizmente Essa câmera Fica desfocando O tempo todo Eu estou agoniado Com isso E agora que é só Montar Deixa eu ver se vai precisar Colar Vai precisar Colar Assim Olha aí O berço Vamos colar Então Se vocês quiser Para ajudar A fixar melhor Dá para levantar Essas abas Aqui E passar E passar Alguma coisa Aqui Você vai pressionar Ali As abas Deixa eu ver Deixa eu ver Como é Como é Que está Aqui Se estiver Muito feio Você vai ajustando Aqui É Já está bem Legal Aqui Aqui Eu também passo Um pouco De cola Aqui ó E já dá até para fazer o teste drag Se for impresso No tamanho legalzinho Vai ficar tudo certinho Beleza É assim mesmo Isso aqui não é feito para ele ficar em pé mesmo É feito para funcionar como uma gaveta A caixa agora Essa parte aqui não precisa colar Certinho, se encaixando certinho Ainda não está totalmente colado É ideal esperar colar Esperar um tempinho Legal E está aí galera Está feito Que legal Outra coisa que eu esqueci de avisar Essas caixas não são réplicas perfeitas Pelo menos eu acho que não Elas não são réplicas perfeitas O que eu consegui aqui foi o seguinte O pessoal sempre fala Tem na internet E nada de encontrar Tem sites de projetos De capas de Game Boy Tem uma variedade até bem grande Mas nada de Pokémon No máximo achei aí Alguma outra capa francesa E aí o que eu fiz Eu consegui pegar umas artes lá no Deviantar Eu vou deixar o nome do artista aí Passando aí Para dar os créditos Que era só capa e contra capa Aí faltavam esses laterais aqui Aí eu comecei a ver Vídeos de unboxing Para Tiravam print E fazia aqui mais ou menos Criava arte mais ou menos Como parecia lá Beleza Mas eu não garanto Que sejam réplicas perfeitas Então Eu vou ali Abrir Olha Olha a gavetinha ali Beleza E aqui estamos nós Basicamente é o mesmo dia ainda Com os resultados A gente tem que ver resultados Olha só que legal Deixa eu mostrar de um em um Que não cabe tudo aqui Na tela De uma vez Olha só A caixinha E Tem o berço aqui Muito bonitinha Brilhosa E tal Olha aí o berço Fica bem encaixadinho Aqui O cartucho Tem uma silvia aqui também Para a gente dar um exemplo Minha silvia está tão encardida Que está parecendo uma gold Yellow Yellow Bonitinha também E a coisa que eu não sabia Era que As caixinhas de jogos de GBA Tinham também O mesmo tamanho Beleza está aí no padrão Beleza está aí no padrão Rubi Sapphire Emerald Fire Red E Leaf Green A blue aqui tem todas as gerações aqui da primeira até a terceira Tudo aqui Gold aqui a bonita E tem uma green japonesa aqui do Game Boy Que eu quis fazer As caixas japonesas não são nesse mesmo padrão de tamanho Mas eu quis adaptar aqui Coloquei que ficou legalzinho Ficou ótimo E agora os consoles Eu fiz também caixa para três consoles aqui Por motivos de preguiça eu resolvi fazer a caixa do Game Boy DNG O modelo antigão Com É sem papelão muito grosso Só com aquele mesmo papel que eu fiz as caixinhas ali E não foi ruim não Olha só Olha isso Bora ver como é que está dentro Aqui Tem um berço Ele fez um berço aqui também Olha Uma proteção para ele não escorregar Olha Tem uma proteçãozinha aqui bem pequenininha Esse berço aqui não é original Esse berço aqui eu fiz adaptado aqui para caber A caixinha do Cabo Link aqui Fica legal uma coisa personalizada para mim Inclusive esse modelo aqui não tem O modelo disso aqui não tem É disponível nos arquivos Porque eu fiz uns recortes aqui Foi um negócio meio arlengado aqui Então Aqui a travinha Tem uma travinha aqui Eu percebi que quando a gente Às vezes a gente pega ali a caixa E vai tirar da caixa Aí fazia isso aqui Quase caia Problemão Mas aí eu fiz um calço Fique nenhum Apesar que Eu fiz com papel mais molinho né Mas Aqui embaixo é um papelão Resistente Vai ficar mais durinho a coisa aí Fiz também do Game Boy Color Mas não tem berço ainda Porque o berço está colando ali Acercando A colagem Por algum motivo eu Eu mudei a cor aqui né Fiz uma edição de imagem E não ficou tão amarelinho Quanto eu pensava Tá parecendo até um verde Mas beleza Tá bom mesmo assim Uma do GBA também Quase o mesmo tamanho E é o GBA Exatamente o GBA que eu tenho Também o berço dele Tá colando Porque nesse berço Eu resolvi colocar um pedacinho De isopor E o isopor Não tava colando rápido Igual as outras coisas aqui Então deixei aí Vou deixar um dia lá E para ela Tchau